Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 600 milhões de reais. Essa foi a economia que o governo conseguiu após algumas ações, como a criação do Taxi Gov, que diminuiu o uso de carros oficiais. Essa e outras medidas foram apresentadas em um balanço pelo Ministério do Planejamento. Em pouco mais de dois anos, o Ministério do Planejamento pôs em prática medidas que resultaram em milhões de reais economizados para os cofres públicos. Entre elas, o Taxi Gov, o aplicativo para celular que substituiu carros próprios ou alugados pelo uso de táxi. Outra medida foi o aumento da oferta de serviços públicos em plataformas digitais, como o alistamento militar. Levantamento feito pelo Ministério do Planejamento no ano passado mostrou que o setor público federal oferecia 1.740 serviços. Cerca de 30% deles estavam disponíveis em plataformas digitais. De lá para cá, foram digitalizados outros 90 serviços. Só com 30 desses serviços, o governo estima uma economia de 600 milhões de reais. 300 milhões de reais já foram economizados apenas com a digitalização do alistamento militar. Essa economia vem principalmente do remanejamento de servidores públicos para atividades em que havia demanda de pessoal, dispensando a necessidade de novas contratações. A meta é oferecer todos os serviços públicos em plataformas digitais em até três anos. O cidadão, a economia é do tempo que ele economiza, é o dia de trabalho que ele não perde, é o custo de deslocamento até a unidade de atendimento físico, custos em cartórios, enfim, tudo isso é computado individualmente para cada serviço conforme a sua natureza. Para o governo. A economia está na alocação de servidores, redução de processos internos, redução de unidades físicas de atendimento, tudo isso também é contabilizado. O Ministério do Planejamento entregou à equipe de transição do próximo governo sugestões para a continuidade das reformas no setor público. Uma delas é a redução de carreiras no Serviço Público Federal, das atuais 309 para menos de 20. Também foi feito o levantamento dos imóveis em poder da União e em condições de serem vendidos. Na avaliação do Ministro do Planejamento, é fundamental manter a agenda de reformas do país. Não há alternativa para o país que não seja a continuidade e o aprofundamento da agenda de reformas já empreendidas. Sejam reformas estruturais, sejam reformas de ganhos de produtividade, sejam reformas de gestão como essas. O presidente Michel Temer assinou a medida provisória que flexibiliza a injeção de capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. Quem detalhou esse assunto para a imprensa foi o ministro Eliseu Padilha. Isto resolve um dos principais problemas da aviação brasileira, que é fonte de financiamento. Fonte de financiamento para as companhias de aviação. Com isso, nós acabamos tendo a possibilidade de ter a participação do capital estrangeiro no financiamento, independentemente de sua origem. A empresa tem que ser brasileira. A empresa de aviação tem que ser brasileira. O ministro da Casa Civil destacou as vantagens da abertura de mais capital estrangeiro no setor aéreo. Na medida que a gente tenha essa implementação, nós vamos ter novas companhias, nós vamos ter novos destinos e com isso nós vamos estimular o turismo, com isso nós vamos estimular a geração de emprego na aviação civil, com isso nós vamos ter passagens muito mais baratas porque teremos competitividade. Nós teremos companhias dessas chamadas companhias de baixo custo que virão seguramente para o Brasil imediatamente. O Brasil tem tecnologia para produzir o primeiro veículo híbrido flex do mundo. O carro funciona com eletricidade e gasolina e também com combustível tipicamente brasileiro, o etanol. O lançamento contou com a participação do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O veículo híbrido flex começou a ser elaborado em 2015, com uma parceria entre montadora japonesa e pesquisadores brasileiros de universidades federais. O investimento é de mais de um bilhão e meio de reais. O carro com tecnologia híbrida flex, que pode funcionar com gasolina, etanol e eletricidade, é o primeiro no mundo. E de acordo com o fabricante, o modelo tem alto potencial de redução dos gases poluentes. Nossa marca já comercializou mais de 12 milhões de unidades híbridas em todo o mundo. Isso significou uma redução de mais de 90 milhões de toneladas de CO2. E com o híbrido flex brasileiro, o Brasil poderá ir além. E o governo brasileiro é parceiro fundamental na produção desta solução que une o melhor das duas tecnologias. Em discurso, o presidente Michel Temer falou que o lançamento do veículo mostra a credibilidade e o crescimento da indústria automobilística brasileira. O grande país não se desenvolve sem desenvolvimento tecnológico, especialmente porque isto revela a crença, a credibilidade que o nosso governo ganhou. Aliás, o setor automotivo cresceu enormemente. O lançamento do veículo já é um dos resultados do programa Rota 2030, a nova política industrial para o setor automotivo, apoia o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, inovação, eficiência energética e a qualidade de automóveis. O programa também tem o objetivo de oferecer uma matriz nacional de combustíveis mais limpa, com a participação de biocombustíveis. Vai nos permitir, pela primeira vez, ter a possibilidade de mobilizar os nossos centros de pesquisa, as universidades, para produzir um carro com uma tecnologia própria, usando um produto, uma fonte de energia brasileira, mobilizando a indústria de cana-de-açúcar para produzir cada vez mais o etanol, garantindo uma qualidade de uma energia limpa. O programa Rota 2030 prevê também incentivos tributários para aquisição de veículos híbridos, ou seja, quem comprar, terá redução de impostos. Esse projeto foi direcionado para extrair o potencial máximo de cada solução, alta eficiência e baixíssimos níveis de evisão de gases poluentes. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar ainda sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você continuar com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho